Se refletirmos sobre aquilo que se passou no ano passado em matéria de incêndios, se avaliarmos as conclusões das Comissões Técnicas Independentes que a Assembleia da Pécnica Mundiou, vamos verificar que eles fazem muitas recomendações sobre o Dispositivo Nacional de Prevenção do Combate aos Focos Rurais, mas alertam que se nós não trabalharmos a paisagem, não assegurarmos a limpeza da floresta, se não utilizarmos as ferramentas como a pasturícia, etc., para assegurar também uma opção de território que valorize a paisagem, também vai ser difícil combater esta floresta. Portanto, tratar bem que a paisagem é uma tarefa fundamental. Grande parte do território português é floresta, é mar, são áreas protegidas, que têm que ser mais bem tratadas. E para isso temos que encontrarmos recursos sérios e adequados. E é isso que a revisão da orgânica do ICMF tem que abordar.